Sessão Acústica, Rádio Globo É melhor deixar a voa em modo avião Dá o papo longe Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz Melhor você parar pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais Que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver Comprometer o meu jeito de viver Eu levo mal, mas eu sou assim Brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você Você vai ver Mas se você quiser Chega mais Daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em modo avião Quem gostou faz barulho A cama amanheceu vazia Noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta Quem sabe vai cantar E se eu te pegar Você vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te dizer Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem onde alguém Então me diz Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui, a tua voz Só quero ouvir Eu só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui Aqui Rádio Globo Rádio Globo Reclama Mas gosta do meu estilo independente Me mudar de endereço Dormorada a sua mente Vincidinho da luta Só pra ficar Com meu Rolex no pulso Salto fino marcar quem Não tente me rastrear Sou bicho solto Sou fris de amor só uma vez Me brindei pra encarar esse mundo novo Vivo a vida avançada Porque a vida é minha Última mulher que eu dou na linha O que eu sou Eu gosto que joga pro alto Me bota de quadro Puxando meu cabelo Pede sempre esporada modelo A fronha do meu travesseiro Eu gosto que joga pro alto Me bota de quadro Puxando meu cabelo Pede sempre esporada modelo A fronha do meu travesseiro Vai, 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 vai Se fizer gostosa Ludmilla pede vai, 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 vai Se fizer a luz em que você Mai, ai, ai, ai Mai, ai, ai Mai, ai, ai Mai, ai, ai Reclamando mais coisa Do meu estilo independente елando as nossas fotos do passado O perigo estava lá guardado Eu não vi E eu entendo tudo isso agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou aqui sem saber o que falar Na minha vida você estava fora do radar Longe de mim, vai piorar Por isso eu digo, baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu o que você perdeu O que você perdeu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Se liga no fogo Entriagava todo dia a sua companhia Não queria pensar que o fim um dia chegaria Eu passeava com o corpo, eu decifrava Teus sonhos lucidamente vivia na nossa utopia Mas você me deixa sem graça Brinca com o coração, isso vai trapassar Lembra a noite toda, nós fazendo fumaça Eu fico mal quando o evento da cachaça passa A verdade pra mim, eu quero o fim Difícil aceitar o fim Por isso eu vim Regalece nosso jardim Quero Deus sim Tudo green It's from my king Ah, essa é pra te machucar Pra rasgar o coração Fala, amor Amor Quando o nosso vinho amagar ou perder o sabor Quando a maquiagem borrar nas fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer quando não me restar nem calor E quando o cigarro apagar vai ter válido apenas cinzas e fresco Quando a nossa música tocar, tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar, tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração são meus sons preferidos Mas quando eu esquecer de viver teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz não ouvir Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço, meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas quando a vida acabar ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu moro Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando eu tiver visto o pior lado de quem eu sou 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 Tiana guitarra! Que delícia essa gritaria, gente Se continuarem gritando assim pra mim no final de cada música Eu não vou mais sair daqui, hein Já aviso Vamos de música nova Chu and chu Meu EP novo no Manaís 2 212 é o perfume dela que ficou Ainda sinto seu aroma no meu cobertor Eu esqueço tudo, menos o teu cheiro Essa saudade tá me dando desespero Devia ser proibido usar o perfume dela Só pra eu não ter que lembrar Que essa maluca faz o que ninguém mais faz Que tem o que eu quero mais Esse tchua-tchua bagunçou Amor mal curado vira recaída Logo eu que tava tão bem resolvida Hoje não tem jeito, vai ter recaído E a culpa é do tchua-tchua Tchua-tchua, tchua-tchua E a culpa é do tchua-tchua Tchua-tchua, tchua-tchua Tchua-tchua é o perfume dela que ficou Ainda sinto seu aroma no meu cobertor Eu esqueço tudo, menos o teu cheiro Essa saudade tá me dando desespero Devia ser proibido usar o perfume dela Só pra eu não ter que lembrar Que essa maluca faz o que ninguém mais faz Que a filha da puta tem o que eu quero mais E a culpa é do tchua-tchua Bagunçou minha vida Que a filha da puta tem o que eu quero mais Logo eu que tava tão bem resolvida Hoje não tem jeito, vai ter recaída E a culpa é do tchua-tchua Tchua-tchua, tchua-tchua E a culpa é do tchua-tchua Tchua-tchua, tchua-tchua A culpa é do tchua-tchua Que a filha da puta tem o que eu quero mais Que a filha da puta tem o que eu quero mais Logo eu que tava tão bem resolvida Hoje não tem jeito, vai ter recaída E a culpa é do tchua-tchua Tchua-tchua, tchua-tchua E a culpa é do tchua-tchua Tchua-tchua, tchua-tchua A culpa é sua Tchua-tchua Tchua-tchua Mais uma do Numanice Hashtag 2 O nome dessa é Quem É Você Mais uma canetada da Ludi Eu já não sei como vai ser daqui pra frente Você já tá agindo tão diferente Não me responde, não me atende Se eu te ligo, você mente Finalmente eu descobri quem é você Também não vem dizendo que eu entendi errado Já não conheço o cara que dormia do meu lado Eu fui fiel, te respeitei Não vacilei, me entreguei Agora eu percebi quem é você Me deixa Me deixa Por que quer me enganar? Só por prazer de me ter nas suas mãos De me deixar sem direção De magoar e bagunçar meu coração Então para que não Então para que não Então para que não Então para que não Eu já sei com você Então para que não Aqui não Aqui não Aqui não Então para que não Para que não Eu já sei Também não vem dizendo que eu entendi errado Já não conheço o cara que dormia do meu lado Eu fui fiel, te respeitei Não vacilei, me entreguei Agora eu percebi quem é você Me deixa Por que quer me enganar? Só por prazer de me ter nas suas mãos De me deixar sem direção De magoar e bagunçar meu coração Me deixa Por que quer me enganar? Só por prazer de me ter nas suas mãos De me deixar sem direção De magoar e bagunçar meu coração Então para que não Então para que não Então para que não Me deixa viver Então para que não Eu já sei com você Então para que não Aqui não Aqui não Então para que não Então para que não Então para que não Eu já sei quem é você Eu já sei quem é você Eu já sei quem é você Faz barulho pra Ludmilla aí, meu povo Sensacional, Lud Quero agradecer demais a tua presença A gente queria muito que você viesse Nossa sessão acústica ficou um tempo fora Devido a tudo que aconteceu Aí a gente tava pensando assim Cara, quem a gente vai chamar pra A volta, o retorno da sessão acústica Não tem como Tinha que ser um rei ou uma rainha Nesse caso, a rainha da favela, senhoras e senhores Eu agradeço o carinho de vocês comigo Com todas as minhas músicas Com todos os meus lançamentos E tô muito honrada de estar aqui voltando Pra estrear esse quadro tão maravilhoso Que a gente tava morrendo de saudade É uma honra pra mim Imagina, cara Pra gente, pra todos nós aqui Né, gente? Então Lud, você anunciou na semana passada O álbum Back to Be Que vai relembrar parte da tua carreira Como MC Beyoncé e tal E é uma comemoração também dos 10 anos de carreira O que os teus fãs podem esperar desse álbum? Então, eu acabei de lançar esse EP de 6 músicas E Ela é uma homenagem pra MC Beyoncé Que era quem eu era no passado E não tinha como comemorar esses 10 anos de carreira Sem começar pelo começo, né? Se não fosse MC Beyoncé tão guerreira Tão focada nos sonhos dela Eu acho que a Ludmilla não estaria aqui hoje Então Não tinha jeito melhor de começar E assim É um EP cheio de qualidade Daquele funk da melhor Que todo carioca gosta Aquele de arrastar o popozão no chão E tá lançado pra todo mundo Pô, sensacional É o nome da faixa Não tem muita coisa não, gente É só o nome Enfim Tem o Eiko E tem o Dom Juan também Que é um cara que eu gosto muito do trabalho dele Amo a voz do Dom Juan E a gente gravou Down 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 Tá maravilhosa também Vocês podem conferir em todas as plataformas digitais E aqui na Rádio Globo também, galera Maravilha Falando nisso Queria agradecer aos ouvintes que participaram Foram sorteados pra estarem aqui Pertinho da Ludmilla Sensacional Obrigado pela presença Isso tudo é ouvinte? Quase tudo Caramba, que maravilhoso Sensacional Parece um coliseu, né, Ludmilla? Nossa, você olha Pra onde você olha Tem gente maravilhosa, bonita Muito bom, muito bom Eita, pra cá tá cheio também Não tinha visto Sabe o que é isso aí? Todos bem-vindos Você sabe o que é isso, né? É o efeito Ludmilla Ah, é? É bem por aí Ô, meu Deus, que delícia Ô, Lud Eu queria que você cantasse mais músicas pra gente Lembrar que daqui a pouquinho Nosso querido Jean Vines está ali Tem perguntas de ouvintes Tem ouvintes que querem fazer perguntas pra você também Pessoal aqui tá empolgado, hein Tá? Cadê a animação aí, ó? Então, Jean, daqui a pouquinho eu vou pra você aí, fechou? Pode vir, pode vir Então, beleza Lud, solta o som pra galera Agora Opa! Foi o Lud Session 2, agora é o Lud Session 1, hein? Boa! Vou te avisar Você corre perigo Deitado na minha cama Sexo comigo é incrível Pulou pro sofá Com cara de quem quer continuar Acende a blanche, assume o volante Vai me chamar pra fumar Tá tudo bem Tá tudo bem Te deixo me fazer de refém Mas jogo limpo contigo Sabe que é só mais um do meu Ai Eu quero cometer Esse crime de novo Te fazer sofrer Te fazer chorar E você reclamando com o povo Eu já conheço esse filme E você também Mas eu sou o problema Que te faz sentir tão bem Tão bem Como um gato se ame Pagando o ingresso mais caro Só pra chorar outra vez A gente se muda por onde Eu tô de volta daqui a um mês Eu vou voltar Eu vou voltar Eu já vou te avisar Se pá, eu te odeio e te amo Te beijo e te vejo Blefando pra nós Valeu por tentar Mas hoje tem papo de tritar Sentando mais Eu danço só voz Me chamando mais Eu danço só voz Boca, meu gato Tô passando mal Faço boca, boca Boa, não quer nome não Nossa vibe é outra Só não vem de gato Hoje a gente é sofá Boca, ela quer meu mal Eu sou todo errado E nas ideias pouca Opa, ela quer meu Toda apaixonada Que mais escrotada Com o homem Viva entre outras imóveis Lágrimas, troféus dos nove Seus olhos todos os santos Todas as estrelas Quase tudo se sobe Eu não te amo Isso é lógico Eu tô pro fã Isso é óbvio Malac, me diga um rótico Vou te avisar Você corre perdido Deitado na minha cama Mas serve comigo É incrível Tu brinca demais Tu brinca demais Desculpe, mas hoje Eu não tenho um bom plano Só um rio maldito piano Pra nós Tá tudo bem Te deixo me fazer de refém Mas logo limpo contigo Sabe que é só mais um do meu Quanto tempo faz Quanto tempo faz Não sei se são vezes ou São anos que eu Caio no balado Você me amou por engano Você me amou por engano Você me amou por engano Já tá geral sabendo Eu não te quero mais É baixo o tom de voz Porque solteiro não trai Ver você mentir pra mim Aumenta minha ira Mas não me deito mais Na tua cama de mentiras No telefone A chamada é mais de cem Sou bonita pra Ter parte do seu areio Daqui pra frente Vai ser tudo diferente Não existe mais Não existe mais a gente Ah, ela não senta como eu Senta a narga Ah, ela não fode como eu Eu vou sair beber E é Te esquecer eu boto fé Vou ficar com outra mulher Também beijar uns caras, né? Vou fazer o que eu quiser Vai sentir saudade, né? Mas eu não volto E é Te esquecer que é foda, né? Oh, 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 oh Uma taça de chanão Um calor no pedredom Oh, 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 oh Guarda na memória Os momentos bons Eu amo que vocês sabem cantar tudo, né? Eu sou inocente Fala, chamãozinho Eu posso levar Alô, quem tá falando É o grande amor da sua vida Quanto tempo eu não te vejo aqui Me leve com amor nessa Nossa batida Linda Quanto tempo eu não te vejo aqui Yeah Foi sabotagem Eu paguei 3,80 na passagem Ela parou Passou pela demo a viagem Partiu em Niterói Tô de rap, punk, tatuagem Maconha, foda e sucessagem Chega, manda mensagem Que eu comprei cerveja Te busco lá no ponto Você vem me beija Te beijo e pronto Dá perna fraqueza Te devo uns 15 conto Mesmo se tu me corteja Quer que eu vá na igreja Mas eu não sou santo Eu dou uma do escadrão Tô na cotadeira Luta de bobeira De essa douta manta Seja mais maneira Mas não seja tanto Amanhã é sexta-feira Ela já quis viajar Hoje quer ficar da melhor maneira Como andou as coisas da vida Linda Sou seu engenheiro do avaí Vem me ame com a mão nessa Nossa batida Linda Quanto tempo eu não te vejo aqui Hoje ela tava tão linda Mas não tava se sentindo assim Hoje rolou agora as fita Vou te tratar com carinho Fiz o corre do BK Pulei a catraca de bus Hoje eu pego uma de 10 Hoje fica tudo luz Disse que tava de fase Então hoje vamos girar Ficar de boa, princesa Pipa de resgatar Sou fórmula de um filmezinho 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 Do nada, vem pedir no pente Veio um arsenal, tá na bala Gostosa com um pato na cara Trepada e quitada de prada Bala, sou bobo, tipo lança Jogando demais, nunca cansa De te o cara e quero distância Deu sinal, vem que ela avança Na mala do Vuk Vuk Pode ser o preto e rude Bota nem tira não no loop Os vizinhos botam nós no mood Sou fórmula de um filmezinho Sou fórmula de um filmezinho Sou fórmula de um filmezinho Só na cara pra mim Sabe que pode confiar Seu colo é trono pra sentar Seus braços me enrolam todinha Movimento, me sinto quentinha Gosto de quando me toca Gosto de quando me ajeita Sinto de costa, me abraça Me encaixa nas pernas e me beija Me trata feito uma princesa Ele não vale nada Safado que nem tá na cara Pede, pensa pra mãe e depois baba Perigoso, ele é de leão Bota forte a beça A dona onça tá no seu colchão Os vizinhos tão achando que é treta Sou fórmula de um filmezinho Sou fórmula de um filmezinho Bora tomar um banzinho, pô Hoje nós faz o menino Sou fórmula de um filmezinho Sou fórmula de um filmezinho Pode descansar um pouquinho, pô Difícil esquecer nossa vez Diferente de todos os ex Tá chegando o carnaval Vamos ter que pular nossa vez Acaba que sempre repete Acaba que hoje eu nem te vi Acaba que eu já tô na bad Afim de trombar por aí Vê esse sorriso de canto Tô doida pra dar pra você Tá, tá merecendo demais Roubou essa cena pra você Ele carrega a minha bolsa Ele abre a porta do carro Ele me beija todinho de quatro Não tira a calcinha só Nela do lado Sou fórmula de um filmezinho Sou fórmula de um filmezinho Por cima viajo em mim Eu vou sentar com carinho Sou fórmula de um filmezinho Sou fórmula de um filmezinho Pode descansar um pouquinho Vou te cantar com carinho Sou fórmula de um filmezinho Sou fórmula de um filmezinho Sou fórmula de um filmezinho Rádio Globo, VHC Bate palma aí, galera! Caraca, Lud, essa música deu um calor, um negócio que subiu aqui, veio até um negócio... Viu, né? Seu Fabrício, filmezinho, entendeu? Fiquei preocupado agora, quando eu vi ali, pô, o movimento, que isso, gente? Olha só! Vamos conversar agora com o Jean Vines, ele tem perguntas pra Lud Mil... Pega leve aí, Jean! Fala, meu amigo Léo Melo, o sorriso mais lindo de Niterói, ó, sorriso de Mentex. E também nossa maravilhosa Lud Mil, a voz mais bonita de Caxias, né, não? Dá um grito aí, quem acha que é? Meu câmera, meu, é o seguinte, mostra aqui o pessoal do Camarote, pessoal, tudo feliz da vida, enchendo o bucho. E eu tô com a nossa amiga aqui, a Gabriela de Anchieta, eita, Gabriela de Anchieta, eita, eita... Faz a sua pergunta pra Lud Mil. Lud, do que você mais sente falta de fazer que você fazia quando não era famosa? Conseguiu ouvir aí, Lud? Consegui ouvir, qual é o nome dela? Gabriele. Gabriele. Gabriele de Anchieta. Um beijo, Gabriele. Respondendo a sua pergunta, a coisa que eu mais sinto falta de fazer, antes de eu ser famosa, é tipo, ir na praia, sentar, comer aquele camarão que passa, ficar escutando música, me lambuzar de areia, assim, de boa, assim. Eu sinto falta disso, mergulhar, tomar caixote, essas coisas. E tem mais uma pergunta aqui do pessoal do Instagram, a Caroline Fortes fez a seguinte pergunta. Lud, quem mais te motivou pra você começar na carreira de cantora? Quem mais me motivou? Eu acho que foram os meus sonhos, gente. Eu tinha sonhos, eu tinha foco, eu tinha objetivo. E aí, isso me incentivou demais a correr atrás dos meus sonhos. Bacana, bacana, gostei, gostei. Vamos mais de som? Simbora? Bora, boas perguntas, hein, gostei. E tem um monte aqui ainda, você não viu nada. Tem várias? Se você acha que isso é tudo, isso é só o começo. Eita. Solta o freio, Lud. Mais uma lançamento do Numanice, Hashtag 2. O nome da música é Fora de Si. Mais uma vez, vitória pro seu ego. Chega feito criança, me leva na dança. Apaixonado, não te nego, me leva do céu ao inferno. Faz meu corpo de objeto. Olha nos olhos, geme baixinho. Mais uma vez, e eu me entrego. Aí fico fora de si, tá favorável você em cima de mim. Até esqueço que você não vale nada. Enfim, pode até me dar onda na troca de olhares. Mas se não me der atenção, eu vou surfar em outros mares. Quem é você, irmão, que mexe com o meu coração? Chega do nada, some do nada, ainda quer estar na razão. Quem é você, irmão, que vem pra me enlouquecer? Sabe que a luz é do mundo e ainda me quer só pra você. Quem é você, irmão, que mexe com o meu coração? Chega do nada, some do nada, ainda quer estar na razão. Quem é você, irmão, que vem pra me enlouquecer? Sabe que é o dia do mundo. Mais uma vez, vitória pro seu ego. Chega, fico criança, me leva na dança. Apaixonado, não te nego, me leva do céu ao inferno. Faz meu corpo de objeto. Olha nos olhos, geme baixinho. Mais uma vez, e eu me entrego. Aí fico fora de si, tá favorável você em cima de mim. Até esqueço que você não vale nada, enfim. Pode até me dar onda na troca de olhares. Mas se não me der atenção, eu vou surfar. Quem é você, irmão, que mexe com o meu coração? Chega do nada, some do nada, ainda quer estar na razão. Quem é você, irmão, que vem pra me enlouquecer? Sabe que a luz é do mundo e ainda me quer só pra você. Quem é você, irmão, que mexe com o meu coração? Chega do nada, some do nada, ainda quer estar na razão. Quem é você, irmão, que vem pra me enlouquecer? Sabe que a luz é do mundo e ainda me quer só pra você. Só pra você. Só pra você. Só pra você. Eu estou. Obrigado, obrigado. Bom, fala um pouquinho contigo de uma época aqui, bem legal também. Foi 2013, quando nasceu a Ludmilla de verdade, né? Porque era MC Beyoncé. Como é que foi essa mudança? Tanto do nome, quanto de tudo que isso trouxe pra tua vida. Fala um pouquinho dessa parte pra gente, da tua carreira. Então, no início eu tive muito medo, né? Porque todo mundo já me conhecia como MC Beyoncé. Ludmilla seria, assim, uma nova artista pra eu mostrar pra todo mundo. Mas acabou que a Ludmilla pegou um caminho tão maravilhoso. E as pessoas até esqueceram que a Ludmilla era a MC Beyoncé. E eu que sempre lembro disso. Eu vejo muitos comentários. Caramba, eu esqueci. Nossa, eu não sabia que você era a MC Beyoncé. A gente conseguiu fazer uma estratégia de pegar um caminho pra fazer a Ludmilla acontecer. Mas sem esquecer a MC Beyoncé. Sempre com as raízes. Mas eu lembro que no início eu tive muito medo. Porque era tudo muito novo, né? Então eu tive muito medo, mas fui com medo mesmo. Ah, mas é, né? Tem que botar a cara. Se não botar a cara, né? Isso só depende de nós. Gente, tá com medo de fazer uma coisa? Vai com medo mesmo. Seu coração tá mandando tu ir mesmo que esteja com medo. Vai. Só vai. Cara, e é de fato isso, né? A gente não pode nem negar. Lud, você já era famosa e tinha outros hits. Mas o projeto no Manaus certamente deu um boom, assim. Foi uma parada, assim, muito grandiosa na tua carreira. A gente sabe. E eu queria que você contasse um pouquinho também sobre como surgiu essa ideia. Como foi pra você colocar esse projeto em prática? Porque é um projeto grande. Não é só um show, né? Sim, é um projeto com uma estrutura gigantesca por baixo. Então, com certeza, isso que você falou, assim, a gente pegou completamente outro público. Meus ouvintes mensais do Spotify explodiram. É porque a galera gosta muito do pagode. Então, eu vim do pagode. Antes de eu começar a cantar funk, eu cantava pagode. Mas aí eu consegui trabalhar na música com o funk. Mas o pagode, ele sempre esteve vivo na minha casa, na minha mente, na minha veia. E aí, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer pagode, eu fiz. E caiu no gosto popular da galera. E desde então, meu amor, é no Manaus atrás de no Manaus. Uma perguntinha pra você. O que você prefere cantar hoje? Porque você canta vários ritmos. Aliás, eu não sei qual ritmo você ainda não cantou, né, mano? Porque eu tava pesquisando e falei, caraca, moleque, canta funk, canta samba, canta pagode, canta rap. Você tem algum ritmo, assim, que você nunca cantou e que você adoraria tentar também? Ah, já me fizeram essa pergunta hoje. E um ritmo que eu não cantei, que eu gostaria de cantar algum dia, é forró. Eu acho que eu não cantei forró. E não é tão difícil, né? Não, é. Colocar o forró em um personinho. Não é tão difícil. Traz a sanfona e vambora. Já tem o molejo, já tem a pegada. Esquece, arrasta pra cima. Jean, fala comigo. Você tá vivo aí, filho amado? Jean tá no camarote, amola. Porra, me sudo de Mentex aqui, coisa e tal. Tanta gente aqui que eu tô até perdido. Tanta gente bonita. Não se perde, não. Se encontra aí, porque eu quero uma pergunta pra Ludmilla. Vai, família. Então, a pergunta é o seguinte. Pergunta da Jéssica Cristina, do Instagram. Ela tá falando o seguinte. Lud, quando você vem aqui em Belo Horizonte fazer um showzinho? Hein? Quando eu vou em Belo Horizonte fazer um show? Isso. Eu sou péssima de agenda, mas eu sei que esse ano eu vou em Belo Horizonte. E galera de Belo Horizonte, perturba o contratante de vocês aí pra chamar a gente lá. Ah, dia 9 agora eu tô lá. Dia 9. Dia 9 eu tô aí, aí, viu? Aí, Jéssica, dia 9, hein? Dia 9 eu tô em BH. Já aproveita e dá um ralezinho lá na BHFM, pá. Vamos armar isso aí, hein? Não tem nada. Né? Numa nice lá. Tomar um negócio, falar com a galera. Então, olha aquele pique. Lud, vamos cantar, por favor. Só se for agora. Já tá no esquema? Vambora. Ludmilla, senhoras e senhores. Essa eu quero ouvir todo mundo cantando comigo, hein? Só quem souber. Vamos ver quem é pagode raiz agora. Oh, meu Deus, cartaz, eu não enxergo de longe. Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém Graças a Deus, graças a Deus teve um fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha a mim Quem sabe vai cantar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou, o meu sorriso Se é errando o que se aprende, eu aprendi Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus, graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha a mim procurar Não perco mais um dia de sol Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Nem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou O teu segredo roubou O teu segredo roubou O meu sorriso Obrigado, gente Obrigado, gente Mais uma canetada da Lude Sempre vai embora Sem olhar pra trás Gritar, bater nos peitos Juro que não volta mais E sem ter motivo Põe a culpa em mim E mais uma vez o triste fim E o meu coração Tão doce e paciente Morre de saudade Começa a ficar doente Me afogo na cerveja Lá se vai A minha paz Saudades do meu sorriso Ele já não resiste mais Procure em outra boca O gosto da sua Grito segue o pai Pois a vida continua Sigo mentindo pra mim Sigo mentindo pra mim Faça minha mala Ou uma viagem O comentário é pra... Luzes, sexo, festas, drogas E se tuvas e sem ela nada de se importar Então volta aí, então volta aí Quero te ver Então volta aí, então volta aí Eu vou você Então volta aí, então volta aí Que droga, esse ator é muito difícil pra mim Então volta aí, então volta aí Quero te ver V-H-F-M, volta aí, volta então volta aí Sempre vai embora, sem olhar pra trás E tá batendo os peitos, jura que não volta mais E sem ter motivo, põe a culpa em mim E mais uma vez o triste fim O meu coração, tão doce e paciente Morre de saudade e começa a ficar doente Tem fogo na cerveja, lá se vai Saudades do meu sorriso, ele já não existe mais Procure em outra boca o gosto da sua Grito cego pai, a vida continua Sigo mentindo pra mim Sigo mentindo pra mim Faço a minha mala, dou uma viagem O comentário é folha, luz de vila na cidade Curses, sexo, festas, drogas E se tu vai ser sem ela, mas a vida importa Então volta aí, então volta aí Quero te ver Então volta aí, então volta aí Amo você Então volta aí, então volta aí Que droga esse amor é muito difícil pra mim Então volta aí, então volta aí Quero te ver Então volta aí, então volta aí Dá palma da mão Amo você Mas cantar com vocês é fácil demais Que delícia Mais uma do Numanaz Mais uma canetada da Luth Ela não, ela não Ela não, ela não Ela nunca vai ser Faz nada Ela não tem meu cheiro Ela não tem meu toque Ela não para tudo Ela não causa e foco Mas é aí que bate tua saudade Sabe que a preta é foda e representa de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando bebe é no meu céu que você late Alô? Que cara de pau a sua Me ligar depois de tudo que aconteceu Cê perdeu a luz de milha e aí E ela não sorriu Ela não, ela não Ela não, ela não Ela nunca vai ser Ela não, ela não Ela nunca vai ser Ela não, ela não Ela nunca vai ser Ela não, ela não, ela não Ela não tem meu cheiro Ela não tem meu toque Ela não para tudo Ela nunca esvoa Mas é aí que bate tua saudade Sabe que preta é foda e representa de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando bebe é no meu toque você Que cara de pó soa Me ligar depois de tudo que aconteceu Cê perdeu a Ludmilla E ela não sou eu Ela não, ela nunca vai ser Ela não, ela não, ela nunca vai ser Ela não, ela nunca vai ser Ela não, ela não, ela não Ela não, ela não, ela não É ela, não. Obrigada. Lud, pelo amor de Deus, Lud. É muito sucesso, mulher. Meu Deus do céu. Tô aqui com a rainha da favela, a rainha do melisma, a rainha da pojetura, a rainha da coisa toda. Meu Deus, obrigada. Não sério, tem uma música tua com o Bruno Cardoso no finalzinho, tu solta um melisma ali, eu falo, cara, essa mulher é espetacular cantando. É não é por maldade, né? Isso, isso. Demais, cara, demais. Bom, vamos falar um pouquinho de 2020. A gente tava falando do Numanice, né, Lud? Foi lançado esse álbum, Numanice, que é um dos maiores sucessos seus e tal. E teve a parceria do Tiaguinho, do Bruno Cardoso, que a gente falou, do Vô Pro Sereno, galera do Di Propósito, inclusive o rapper Orochi também, que é parceiraça, né? Também tava na área. E em 2022 já veio o Numanice 2, ou seja, dois anos depois, teve aquela pandemia no meio, aquela parada, né? E eu queria saber de você também, uma parada assim que eu tava pensando, da música Maldivas. É que eu tô olhando pra ela aqui, gente. Mas ela tá presente. A Bruna tá na área. Eu queria que você falasse um pouquinho da inspiração dessa música. E do tempo que ela tava no BBB, você morrendo de saudade. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, teve todo esse sucesso do Numanice. O primeiro a gente fez na pandemia também. E o segundo no finalzinho dela, a gente acabou de lançar ele recentemente agora. E tem duas... Tem várias músicas, né? Que a Bruna me inspira, mas tem duas especialmente, que é... Uma é a Chonchu, que é quando ela tava dentro do BBB. Eu compus essa música porque ela foi... A gente não deu tempo de se despedir direito por conta da pandemia. Eu tava fazendo show e ela não podia pegar nada porque ela ia ficar confinada. E aí ela deixou uma carta do lado da cama com o cheiro dela de Chonchu. E daí eu com saudade fiz a música Chonchu. E a Maldivas, a gente tava na nossa viagem de lua de mel em Maldivas. A gente tava tomando banho. E aí eu olhei pra ela, olhei pra aquele massinha. E aí eu comecei a fazer o refrão. E eu falei, calma aí que eu vou fazer uma música. E eu saí pra fazer a música. Quando ela saiu do banheiro, a música tava pronta. E vocês ouviram aí que é Maldivas. Mas já aconteceu alguma vez na tua vida de tu, cara, do nada te escrever uma música? Isso é muito seu ou foi uma parada que você precisou da inspiração? E que inspiração, né, senhoras e senhores? É a Bruninha, pô. É, né? Que inspiração, né? Então, eu sou muito, tipo, eu sou muito realista, entendeu? A coisa pode acontecer na minha frente ou comigo. Mas assim, sempre vira música, é assim, do nada mesmo. Aconteceu e já vem a inspiração. Pô, que legal, cara. Isso é bom pra você pra caramba, né? É dom divino, eu agradeço o Papai do Céu sempre por isso. Graças a Deus. Que eu consigo compor em todas as vertentes. Tipo, eu consigo compor pagode, funk, axé, tudo, né? Não é tão simples compor, né? Às vezes as pessoas pensam, não, eu vou pegar um papel aqui e vou escrever. Não, igual quando tem umas músicas, tipo assim, de ousadia, sabe? Vamos dizer assim, umas músicas de ousadia. E tem gente que não gosta. E fala, como que faz essa porcaria de música? Mano, pega a visão. A pessoa pega o ato ali, bota a melodia e ritmo naquilo e faz encaixar as letras. Não, gente, isso dá trabalho, gente. Isso é ciência, senhoras e senhores. Isso é ciência, gente. Pegar o ato, formar ele em melodia, deixar ele maneiro, sincronizar na batida e a rima ainda tem que rimar uma palavra com a outra e fazer sentido. Isso é difícil, gente. E tem gente que não tá pronta pra essa conversa. Tem gente que não tá pronta pra essa conversa. Ô, Jean, solta o freio, família. Vamos trabalhar, família. Fala, meu querido. Seguinte, tem mais uma aqui do pessoal do Instagram. A Marcela Messi fez a seguinte pergunta. Ludi, a sua agenda é sempre lotada. Como você faz pra manter essa beleza linda aí e esse corpão sensual? Olha... A pergunta foi dela, do filme, não. Primeiro, obrigado pela beleza linda e corpão sensual, que eu vou embora com a minha autoestima maravilhosa. Obrigada. Mas, assim, eu tento não comer tudo que eu tenho vontade, gente. Porque eu sou taurina, vocês sabem como é taurina, né? É da hora comer. Então, eu fico ali, Ludmila, calma, dá uma segurada. Mas eu não faço nada radical, não. Agora que eu tô tentando fazer uma dieta, mas hoje eu comi uma coxinha. Droga, falhei. Mas amanhã eu tento de novo. Já comeu aqui a coxinha daqui? Foi a de vocês, inclusive. Ai, meu Deus, com catupiria. Jesus amado. Olha, essa coxinha me fez engordar uns 15 quilos na pandemia. E foi culpa da minha equipe. Porque eu olhei e falei, não, nem vou mexer. Aí eles... Meu Deus, que coxinha é essa? É demais, né? Tem catupiria. Falei, me dá aí, passa pra cá. Enfim, mas amanhã eu volto, tá? Vamos aproveitar esse catupiria aí e botar mais um tempero aqui? Vambora. Solta o freio, Lud. Quero vocês cantando bem alto, viu? Tirei até o fone, agora vai. Vambora. Vale pra cá também, hein? Vem cantar. Mais uma canetada da Lud. Maldivas. Vem! É a minha de fé, minha preferida. Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida. Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Aquele mar azul, bebê, quem fala nisso, quero fazer os três com você. Só imagina, eu vou baixo, eu tô sem mar. Aquela adrenalina, você toda possuída. Me puxar pela camisa, me pede, me bate no tipo de óbito. Calma, que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ. Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay. Se você cansar, eu paro. Só pra você descansar. Mas só tem três minutinhos, porque a festa vai continuar. É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Maldivas, Maldivas, Maldivas. Eu vou baixo e tu por cima. Aquela adrenalina, você toda possuída. Me puxar pela camisa, me pede, me bate no tipo de óbito. Calma, que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ. Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay. Se você cansar, eu paro. Só pra você descansar. Mas só tem três minutinhos, porque a festa vai continuar. É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Maldivas. Mais tarde tô chegando aí com ela. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Maldivas. A minha de fé, minha preferida. Eu caso. Presta atenção nessa letra assim, ó. Ah, aquele mar azul, bebê. Em falar nisso, quero fazer uns três com você. Só imaginar Eu por baixo, tô por cima Aquela adrenalina Você toda possuída Me puxa pela camisa E pede, me bate, Ludmilla Calma que eu não sei lotar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir replay Se você cansar eu paro Só pra você descansar Mas só tem três minutinhos Porque a festa vai continuar A minha de fé Minha preferida Eu caso com essa mulher E vou para lá em Maldivar A minha de fé Minha preferida Eu caso com essa mulher E vou para lá em Maldivar Thank you! Thank you so much! Tem como não amar, Ludmilla? Olha a carinha da bonininha É só satisfação, família Esquece! Tá derretida, amor? Ah, linda! Olha só! É o Sessão Acústica Pra vocês aqui Momento Sensacional Estamos recebendo ela Ludmilla Que prazer, cara De boa Eu ficaria aqui até amanhã Ouvindo você cantar Eu juro pra você Não tô brincando, não Mas antes Eu interrompi o Jean Tinha mais perguntas aí, né Jean? Solta aí Pô, agora eu quero tomar uma cerveja, cara Não, não Tô brincando Daqui a pouco eu vou chutar lá O som tá tão legal Eu não vou tomar uma Não dá vontade? Pô, não fala não Quem tá vontade de tomar uma aí agora? Pô, todo mundo aí O pessoal aqui não bebe Ninguém gritou Eu tô com mais uma pergunta aqui Da Duda Vem cá, Duda Duda de Botafogo Ela é fãzaça da Ludmilla Qual pergunta você quer fazer Pra sua ida lá? Oi, Lud Qual artista você sonha em fazer um feat? Que você ainda não pôde fazer Duda, né? Isso Duda Duda, Duda Hum, tem várias Tem várias pessoas Mas assim É que o mais sonho na vida De fazer um feat É a Beyoncé Ah Essa aí é Ela Foco, foco, foco É isso Maravilhoso Essa aí As meninas aqui já sabiam, né? Eu já sabia Já sabia O que, Maldivas? Eu acho que ela sai mais da vida de você Do que você mesmo Não, elas me assustam, tá? Elas me assustam Elas sabem de coisa Que eu nem sei de mim Mas tudo bem Continua amando, viu? Tem mais? Não, acabou Por aqui acabou Acabou? Acabou Não pode acabar, família Não, acabou o show O show vai continuar Claro que vai Tá doido? O show pode acabar Show most go on É isso, papai Tem mais aí pra gente Não tem? Tem mais, tem mais Sobrou um pouquinho pra gente? Sobrou um pouquinho Ah, então tá bom Pode gastar agora? Pode agora Então solta Essa é pra dançar Eu não quero ninguém sentado Nem eu vou ficar sentada nessa Até eu vou levantar Levantei Miss The Legas Tô pela Mascara Palma da mão Sexy no Mila Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Olha só quem chegou, bebê A trumpa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra você ver Joga tudo nesse Toma, toma Toma, 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 toma Soca, dona Toma, Toma Só senta, dona, toma sua soca, dona. Só senta, dona, toma sua soca, dona. Só senta, dona, toma sua soca, dona. Só senta, dona. Ponte nela, tu ponte nela, ti ponte nela for. Sexo nu mila com Tatiana, pa que tu faze dançor. Abe que do po pam babadum pop, hei que do pom Vem! Tem convidada, hein! Tem convidada pra dançar com a gente! DJ Snake chamou-los de Mila e a taria já tá liberada Vem com a novinha toda safadinha Tu ouve esse som e já fica morada Dá uma sentada, sentada brava Dá uma sentada, agora hein Toma, 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 toma açúcar Toma, 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 só senta Olha só quem chegou a beber A tropa da Ludmilla Hoje eu vou voltar pra beber Joga tudo, se queima Toma, 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 toma Só senta, dona Toma, toma, tua Só senta, dona Dá uma sentada, sentada brava Dá uma sentada, sentada Toma, toma Toma, toma Sexy, Bruninha Toma, toma Toma, toma Ei, tu me lá Maraia Tô com a máscara Mr. Vegas Uma salva de palmas pra minha Bru Linda Pode soltar Uh 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 A noite está cada vez melhor As minhas pernas já já vão na mão O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente 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 Páter Adalberto Baixão Uma gangue Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda de frente Vai pro Abilão Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda de frente Bateu 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 Caraca, que loucura Obrigado, Rádio Globo Obrigado, BHFM Valeu, galera Vocês são tudo